Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse www.produzvideo.com Antes de começar esse vídeo, por favor, eu sei que você não está inscrito em nosso canal. Nos ajude. Clique no botão abaixo, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado. A nossa motivação é motivar você. Você pode me enterrar. Eu sempre voltarei mais forte. Não importa o que aconteça, eu vou subir. Não importa as condições, eu vou subir. Não importa as circunstâncias, eu levanto. Não importa o que aconteça, eu subo. Eu simplesmente não posso evitar. Eu não vou me cercar de assassinos, de sonhos. Não posso ser qualquer coisa. Não posso dar menos do que meu tudo. Eu tenho que empurrar os limites. Eu tenho que saber até onde posso ir. Eu sempre vou à milha extra. Eu sempre vou à milha extra. Eu me recuso a aceitar menos do que o meu potencial. Eu não aceito o segundo lugar. Você cria a sua vida pelas escolhas que faz todos os dias. Fecha a porta. Fecha a porta. Foco. Desligue o telefone. Faça o trabalho. Uma hora e quarenta minutos todos os dias nas mídias sociais. Isso é quase doze horas por semana, cara. Mais de cinquenta horas por mês. Seis centos e dezesseis horas por ano. Soma cento e vinte e oito dias em um período de cinco anos. Cento e vinte e oito dias desperdiçados a cada cinco anos. Imagine se você usasse esse tempo melhor. Imagine se você substituísse esse tempo perdido por um tempo completamente focado. Trabalhando em algo que você ama. Todos temos vinte e quatro horas por dia. Como você gasta esse tempo determinará onde você acaba na vida. Como você gasta suas vinte e quatro horas determinará se você vive com orgulho ou arrependimento. Como você gasta suas vinte e quatro horas determinará se você vive ou sobrevive. Trinta e cinco mil escolhas todos os dias. Você tem ideia? Sim, você ouviu direito. Faz trinta e cinco mil escolhas em média todos os dias. Trinta e cinco mil opções todos os dias. Trinta e cinco mil vezes. Você pode decidir tornar seu futuro melhor que seu passado. Quantas escolhas estão levando você na direção da vida que você deseja? Responda! E se todas as suas decisões fossem poderosas? Responda! Você pode imaginar que vida diferente você teria daqui a um, cinco, dez anos? Responda! Minhas escolhas? Minhas decisões? Minhas ações? Responda! Decida hoje fazer melhor uso de suas trinta e cinco mil opções. Decida dizer não. Não à média. Seu futuro está em suas mãos. Por Lucas Andrelli. Voz, Nando Pinheiro. Olá, Nando Pinheiro aqui. O mal que tem assolado a humanidade. O coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. O coronavírus chegou ao Brasil. Infectado diariamente. O Itália, o número de mortos já superou o da China. O coronavírus presenta uma emergência de saúde pública nos Estados Unidos. O coronavírus é uma emergência de saúde pública internacional de preocupação internacional. Mais que um vírus é a ansiedade, depressão, ausência de sanidade mental, emocional e espiritual em tempo de caos. A procrastinação, falta de foco e total colapso nos relacionamentos e nas finanças. Como lidar com a rejeição e a falta de merecimento? Como dizer não? Como encontrar força e coragem em momentos de dificuldades? Como se conectar com suas realizações mais importantes? Eu tenho a solução para lhe ajudar nesses dias de quarentena. Solução para você cuidar da mente e sair dessa crise uma máquina de realização pessoal, financeira e emocional. Em dias de quarentena, fizemos nossa parte. Nosso programa completo. Metamorfose em 21 dias avançado. O diamante das realizações. Ele estará disponível por tempo limitado. De R$ 897,00 por R$ 97,00 e ainda parcelado no cartão. Essa é a minha contribuição para estarmos juntos em quarentena. Você será uma máquina de realizar, ganhar dinheiro e se conectar com o amor em seus relacionamentos para alcançar uma vida plena. Adquira agora e assista com toda a sua família sem sair de casa. Aproveite que agora você tem tempo para cuidar de si e prepare-se para sair ainda mais forte de toda essa situação. Links na descrição.